Qual a outra imagem na tela, ao vivo, aqui no JR23, essa imagem é de ontem, na rodovia Cândido Portinari, num dos principais pontos onde teve bloqueio, aqui na cidade. Esse movimento, né, ele acontece em Franca e também em toda a região, e o Celso Kinder tem a atualização dos dados, porque essa manifestação aconteceu durante o feriado, né, Kinder? Isso mesmo, Samuel Sintra. O movimento começou na segunda-feira, contra o resultado das eleições presidenciais do domingo, dia 30, quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, derrotou o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, do PL. Os manifestantes, desde então, iniciaram as manifestações e pedem intervenção federal. Ontem, após um dia intenso, com uma multidão de pessoas se manifestando no trecho da rodovia próximo ao posto Paineirão, na rodovia Cândido Portinari, os apoiadores de Bolsonaro já tinham se dispersado. Caminhoneiros que tinham sido obrigados a ficar no local também seguiram viagem. Após as manifestações, o tráfego, na manhã de hoje, já havia sido liberado, Samuel Sintra.